Bora, já vou armar o time aqui, Ronaldo não vai para o jogo, olha o que acontece meus três atacantes estão em baixa, vou colocar o Chalk aqui, o Zara Azul tá lesionado, Thiago Xavier aqui no lugar, colocar o time todo reserva, Antônio Carlos, o Klich no lugar do Douglas quem mais? Soare, goleirão vai entrar o Bartês, mas todo o time tá desgastado bom, vamos lá, São Paulo tem Léo, Navac, Paulo Miranda, João Felipe, Ayrton, Henrique, Denilson, Casemiro, Douglas, Cícero Santos, Gâncio e William José já o Corinthians tem um time mexido aí, Paulo André, Bartês, Antônio Carlos, Arbila, Soare, Paulinho, vou tirar o Paulinho porque se machucar o Paulinho eu não vou ter cara, altura para repor, vou colocar o Poujol aqui Soare, vou colocar Thiago Gomes não, Renato Augusto não vai para esse jogo aqui não, tá louco? vai o Bacar então, pronto, deixa eu arrumar o time aqui Thiago Gomes, Thiago Xavier, Poujol, João Ribeiro, Bacar, Klich e Schalke time reservão aí do reserva mesmo, vamos lá nem misto é, isso aqui é reservão bora vamos lá classicão, hein dois jogos decisivos quebrei o Casemiro no meio mas foi na bola Schalke João Ribeiro esperando o cara passar Arbila falta clara, juiz uixi Paulo Henrique Gans na bola boa isso aí, Moscou, você toma gol marca o gancho marca o gancho uuuh, quase a bola goleirão boa boa vimba, viu, mano meu zagueiro atrapalhou o goleiro não entendi nada que ele fez, velho esse ganso joga muita bola, viu golaço do ganso é, bom que fez agora na final eu quero ver fazer lembrando que eu troco o time reserva, tá pessoal, não tá o time titular aqui não eu deixei pra final vou perder ou ganhar aqui, tanto faz pra mim testando os jogadores, isso sim cliche Schalke Bacar Thiago Gomes cruzou pra ninguém pôr o joão vai, 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 vai quase que eu roubei a bola ele conta 1 a 0 vamo lá eu não vou decidir em casa eu jogo bem melhor em casa vamo lá vai, cliche falta, juizão vou marcar o ganso que acaba o time deles tá com bola e tudo virar o jogo pro João Ribeiro caramba como esse ganso joga, velho que passe, velho vou ter que quebrar esse ganso no meio no segundo jogo o que que é isso, velho ó o passe que ele deu pro cara, mano destruindo no jogo é louco ó, só o ganso de novo ó, só olha o golaço do ganso, ele tá me tirando, velho não é possível o cara parece que tem hack olha caramba, hein, Bartês que frangueiro, hein, velho bom testar você agora mesmo frangueiraço que frangueiro quando eu vi na escalação o ganso, eu já pensei ele ferrou tá dando a lógica aqui o cara tá destruindo no jogo é bom que desgasta agora no próximo jogo tá cansado eu quero ver com o Chicão se ele vai deitar aqui esse time mescladão reservão aqui, filho qualquer um deita afinal serão outros 500 eu quero ver só marcar o ganso que o time deles acaba vamos ver se consigo fazer um golzinho cruzou, subiu vai, vai, vai o tio Breserva é muito fraco, cê é louco não é de ninguém, não quase hat-trick do ganso Bartê salvou finalmente, hein se eu tomasse gol seria o primeiro jogador da série que fez hat-trick em mim que eu já fiz com o Ronaldo, né mas assim, eu tomar mesmo nenhuma tomei ainda bom pela partida tava na cara que eu ia perder de lavada, né agora serão outros 500 se prepare que eu vou colocar meu melhor time em campo aí, filho ou vai, eu racha, filho mata mata, mata aqui agora já era grande final tchau 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 A CIDADE NO BRASIL